Como é que eu tô galera? Eu tô doendo Eu tô doendo Imagina, eu tava muito bravo Agora, pô, tá mais aí Um, dois, três, quatro A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto o tempo passa eu fico aqui Olhando para o céu Como uma abelha que faz uso na orelha Pois cansou de fabricar o mel Eu gosto de ficar no sol Viajando com você Eu gosto de ficar Depois do almoço Sem ter o que fazer É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Mamãe falou Menino vai Se cochilou Oh-oh Karigo cai Mamãe falou Menino vai Se cochilou Karigo cai Mamãe falou Menino vai Se cochilou He-eh-eh Karigo cai Uh 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 Ela riu no meu cabelo sem me conhecer Eu que sou o cara esperto, já rolei pra ver Qual que era da morena linda, do sorriso, do olho azul Começamos papo doido sem nem perceber Sobre isso, talvez seja melhor em dizer Eu vim lá da zona oeste, ela é menina, ela é o sul Menina, mulher, que intimida atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que tirava tua saia e você beijava minha boca Oh, morena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Tchau, tchau. Tchau.